Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e no vídeo de hoje eu vou fazer o book haul dos meses de setembro e outubro de 2016. Nesses dois meses eu recebi alguns livros de editoras e também eu fiz uma compra de livros, mas essa compra tem um motivo um pouco mais especial, porque amanhã, dia 7, é meu aniversário, então eu pedi uns presentes assim adiantados para o meu pai. Mas esses livros que eu comprei eu vou fazer que nem sempre, mostrá-los só no final do vídeo. Então agora eu vou mostrar os livros que eu recebi de parceria com as editoras. Eu pedi para a Companhia das Letras dois livros da Vissuava Schimborska, eu pedi o Poemas, que foi lançado em 2011, e Um Amor Feliz, que foi lançado uns dois meses atrás. A Schimborska, ela é uma poeta polonesa que recebeu o prêmio Nobel em 1996. Ela tem uma obra muito curta, uma obra muito prolífica mesmo. Então esses são os únicos volumes da obra dela lançados aqui no Brasil. E eu já estou completamente apaixonado pela obra dela. Eu já li o Poemas e eu estou mais ou menos na metade de Um Amor Feliz. Eu vou trazer um vídeo especial para vocês falando sobre ela, então além de falar sobre esses dois livros, eu quero falar um pouquinho sobre a vida dela, sobre as inspirações que ela teve para escrever esses poemas. Mas essa daqui é uma poeta que com toda certeza mereceu receber o prêmio Nobel, porque ela tem uma escrita muito fácil, uma escrita muito coloquial, mas ao mesmo tempo as intervenções que ela faz, os temas que ela aborda, acabam se tornando muito profundos e temas muito necessários, mesmo sendo muitos deles, às vezes, remetidos um pouco ao período entre guerras. Uma outra coisa que chamou muita atenção na poesia da Schimborska é que ela consegue passar muitos sentimentos com os escritos dela. Então é uma poeta que consegue se comunicar com você, leitor, e é o que mais vale a pena lendo e conhecendo os poemas. Enfim, não vou falar muito sobre ela aqui, porque eu vou fazer um vídeo bem especial para vocês quando eu terminar de ler Um Amor Feliz. Bom, esses foram os livros que eu pedi para a companhia. Do Grupo Editorial Record eu não fiz nenhum pedido de livros em setembro e nem em outubro, porque eu estou com muitos livros para ler, então para não me sobrecarregar eu resolvi não pedir nada para o Grupo Editorial Record. Mas para a editora Darkside eu fiz um pedido de vários livros nesses últimos dois meses. Dentro dessa bag bonitona eu recebi o livro Fábrica de Vespas, do Ian Banks. Esse livro me chamou muita atenção pelo tema que ele vai abordar. Ele possui algumas influências do Senhor das Moscas e do Precisamos Falar Sobre o Kevin, então isso me deixou muito mais curioso. Mas o tema mesmo que ele vai falar é sobre os pensamentos, sobre os atos ou até mesmo sobre a construção e a criação de um psicopata. O livro também foi muito polarizado no seu lançamento. Ele é considerado um dos maiores livros do século XX, mas a crítica meio que se polarizou. Alguns gostavam muito, outros não gostavam. Então achei isso interessante também. As resenhas que eu já assisti aqui no YouTube sobre esse livro me deixaram curioso. Algumas pessoas gostaram com algumas ressalvas, outras pessoas nem tanto assim. Mas é uma obra interessante e eu estou bem curioso. Quando eu ler então vai ter resenha para vocês aqui no canal. Eu também pedi para Darkside, O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tavis, e Labirinto, do Jim Henson e do A.C. Smith. Meu Deus, não sei qual é o autor disso aqui. Mas esses livros, eu não sei muitas coisas sobre eles, porque eu pedi mais pela participação do David Bowie nos filmes. Eu acho o David Bowie uma personalidade muito excêntrica, muito interessante também. E como ele faleceu nesse ano, no início desse ano, e como a Darkside está lançando esses livros, eu achei interessante conhecer, porque eu já não conheço muita coisa sobre ele, eu só ouvi falar. Então, mesmo não sabendo muito sobre a história, eu fiz o pedido desses dois livros. E quando eu lê-los, eu venho trazer a resenha para vocês contando o que eu achei. E como o mês do outubro acabou se tornando aqui no YouTube o mês do horror, eu resolvi fazer uma semana especial com vídeos relacionados à literatura de terror. E eu pedi por isso dois livros para Darkside. Eu pedi o Amityville, do Jay Anson, que foi lançamento deles, acho que de setembro ou outubro, porque o Amityville é uma das histórias mais clássicas do horror, é uma história bem emblemática. Eu já fiz resenha dele aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Foi uma leitura, de certa forma, interessante até, visualizar essa opinião do Jay Anson, mesmo que eu não tenha concordado com muita coisa, não tenha gostado do livro. Foi até que interessante. Fora que essa edição feita pela Darkside está muito bonita. Eu mostrei com um pouquinho mais de detalhes na resenha. E eu pedi também o livro Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, escrito pelo Gerald Brittle. Já tem resenha dele aqui no canal, vou deixar o link nos cards e também na descrição. É a resenha mais longa que eu já fiz no canal, tem 20 minutos e 40 segundos, eu acho. E apesar de eu não acreditar em muitas coisas relacionadas aos sonômenos sobrenaturais, eu fiquei bem curioso com o livro e foi uma leitura bem interessante. Fora que essa edição também está muito bonita. Eu mostrei ela com detalhes também na resenha. E estes foram os livros recebidos em parceria com as editoras. Eu recebi um livro do Luiz Cordeiro, ele é o cara por trás do Instagram Beco dos Livros. Se eu não me engano, é um dos maiores Instagrams literários do Brasil. Eu acho que tem mais de 110 mil seguidores. E como a gente se tornou amigo, ele me mandou o livro Mitos Gregos, que foi publicado pela Zahar, no selo clássicos Zahar. E esse livro aqui, ele vai contar algumas histórias sobre heróis, monstros e deuses da mitologia grega, só que numa perspectiva para leitores mais jovens. Achei isso bem interessante, fiquei muito feliz em receber o livro, justamente porque eu gosto muito da literatura... literatura não, da mitologia grega. E fora que essa edição está muito bonita. Ela tem uma edição ilustrada, né? A Zahar sempre capricha nas edições dos clássicos. E também tem aquelas ilustrações mais naquele estilo de mitologia e tal. Achei bem interessante. Eu estou bem ansioso para ler o livro, mas eu não tenho nem ideia de quando que eu vou conseguir pegar ele para ler. Talvez, como eu vou ler o livro Pompeia ainda nesse ano, eu posso pegar junto para ler esse livro. Pode ser interessante fazer uma leitura dessas duas obras, mas eu não sei. E também eu queria dizer que eu fiquei muito contente, muito feliz em receber o livro. Então, muito obrigado, Luiz. E nesse mês eu recebi uma cartinha de uma inscrita do canal, a Camila. Ela me mandou uma cartinha muito fofinha, que é essa daqui. E eu fiquei super feliz com o que ela escreveu. E junto ela me mandou a coisa mais fofa do mundo, que é um cordel sobre o Lampião. Vocês sabem que eu gosto muito de literatura de cordel. Eu comprei alguns cordéis na Bienal. E acho que ela percebeu isso e ela me mandou um cordel. E fiquei muito, muito, muito feliz com todo o carinho e todo o cuidado que tinha no envelope, na cartinha, no que ela escreveu. Então, muito, muito, muito obrigado, Camila. E agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu comprei. Como eu comentei, amanhã, dia 7 de novembro é meu aniversário. Então, eu pedi para o meu pai alguns livros. Como eu sou aluno muito dedicado, muito estudioso, uma pessoa muito dramática, chantagista. Eu pedi para ele alguns livros de presente, nove na realidade, e ele me deu. No início do ano, eu fiz a leitura do livro A Desumanização, do Walter Ugumain. E foi uma das leituras mais incríveis do ano. O Walter Ugumain tem uma escrita muito bonita, muito poética, né? Ele tem uma prosa poética. As reflexões que ele colocou no livro, para mim, foram muito interessantes. Tudo bem que eu, com toda certeza, não entendi nem 50% do livro, porque é uma história complexa. Mas me marcou profundamente. E como as edições da Cossack Naive, que eles publicaram no Walter Ugumain, na minha opinião, são mais bonitas. Eu comprei os outros três livros dele lançados nesse mesmo estilo. Então, eu comprei A Máquina de Fazer Espanhóis, O Filho de Mil Homens e O Apocalipse dos Trabalhadores. Eu estou bem curioso e bem ansioso para esses outros três livros. Eu pretendo ler alguns deles nas férias ou no início do ano que vem. E desses aqui, eu não garanto trazer resenha para vocês, porque são realmente livros muito profundos. Livros que, até a Desumanização, que já vai fazer quase um ano que eu li, eu ainda não tenho opinião formada. Mas, estão aqui esses três livros do Walter Ugumain lançados pela Cossack Naive. Eu também comprei os três livros da coleção EXT. Eu não sei se é assim que se pronuncia essa palavra em inglês, eu sempre tive dúvidas. Mas, se não for, vocês fingem que eu não pronunciei. Mas, que são esses três livros aqui. 24 por 7, Capitalismo, Tardio e os Fins do Sono, No Tempo das Catástrofes e Teoria do Drone. São livros de ciências sociais, se eu não me engano, ou antropologia. E eles vão falar sobre questões inerentes ao homem do século XXI. São textos bem interessantes, que me chamaram bem a atenção. Eu estava de olho neles há um bom tempo já. Mas, eu só comprei agora, nesse mês, porque eles também baixaram de preço. E valeu bastante a pena tê-los comprado. Eu pretendo ler eles logo também. Eu acho que nessas férias, agora, no final de ano, eu vou ter um tempinho. Eu quero ler, pelo menos, o 24 por 7. Eu pedi também o A Revolta da Vacina, do Nicolau Selicenko. Esse livro vai falar sobre a revolta, salvo engano, acontecida em 1906, no Rio de Janeiro. Mas, muito mais de falar sobre a revolta, ele vai falar sobre a transição entre o período Império do Brasil para a República. Então, vai falar também sobre a urbanização, sobre todo o contexto que estava envolvido na revolta da vacina. É um livro muito rico em imagens. Ele tem diversas, diversas imagens durante a obra. Então, tem imagens sobre o Rio de Janeiro, imagens da revolta. E eu gosto muito, muito, muito mesmo da história do Brasil. Por isso que eu acabei comprando, porque essa é uma obra que foi lançada exclusivamente pela Cossack Naif. Ela ficou um tempo fora do mercado e foi lançada por eles. Então, também é uma das únicas obras que existem unidas, assim, num único livro sobre a revolta da vacina. Que eu conheço, pelo menos. Então, eu acabei comprando para não correr o risco de não encontrá-la nunca mais, né? Eu já comecei a ler o livro, então, quando eu terminar de lê-lo, eu trago a resenha dele para vocês. Um outro livro que eu pedi foi Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, escrito pela Beatriz Azevedo. Como eu comecei a ver o Modernismo na escola, na primeira fase existe o Movimento de Antropofagia. E nesse movimento tem o Manifesto Antropofágico, escrito pelo Oswald de Andrade. E esse livro aqui, ele pretende esmiuçar esse Manifesto nos seus 51 aforismos. Inclusive, a assinatura do Oswald de Andrade. É um livro bem interessante. E é uma das únicas obras no Brasil que faz uma análise completa, interligada, sobre o Manifesto Antropofágico. Que é um dos marcos da primeira fase do Modernismo. Essa edição aqui está muito bonita, ela é encapadura. Ela está toda no padrão Cossack Naif. Ela tem também, aqui na metade dela, a imagem do jornal, ou da revista, onde foi publicado o Manifesto. Aqui na revista de Antropofagia. Então, é um livro bem interessante, que eu estou super curioso para ler. E que eu também pretendo ler logo, porque eu estou vendo o Modernismo na escola, como eu já comentei. E o último livro que eu pedi foi o Por que Cantam os Kiseje. Esse aqui é um livro de antropologia musical. Ele é um dos marcos nessa forma de antropologia. Porque normalmente se estudava a música como parte da cultura. E no caso da tribo Kiseje, que é uma tribo amazônica, a música é muito mais do que uma parte da cultura. Ela é basicamente toda a construção das relações dessa tribo. O autor do livro possui uma obra muito importante relacionada à antropologia musical. E eu fiquei bem curioso com esse livro, então eu acabei comprando também. Junto dele vem um DVD, obviamente, né? Estamos falando de música, era preciso ouvir alguma coisa. E eu estou bem curioso para ler esse livro, mas nesse daqui eu não tenho certeza quando que eu farei a leitura. Eu, claro, espero poder ler logo, né? Como todo leitor. Mas eu não tenho, assim, uma data definida, uma época do ano definida ainda. Mas é uma edição bem bonita. Eu achei ela bem interessante. Tem o DVD aqui. Fora que dentro dele também tem alguns mapas, tem algumas imagens. Então, é um livro interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o Book Haul dos meses de setembro e outubro. Como vocês podem ver, tiveram bastantes livros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. De dar um joinha no vídeo e deixar seus comentários aqui embaixo. Além disso, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Tchau!